Neymar e Messi vai jogar com Cristiano Ronaldo, isso é sério, vai acontecer nessa semana ainda, mas para você entender melhor já deixe seu like para ajudar bastante e bora para o vídeo. Após Cristiano Ronaldo mudar de time para Alnácer da Arábia, essa rivalidade e disputa de Messi e Cristiano Ronaldo vai acabar. Pois é um futebol totalmente diferente da Europa e os dois confrontos entre Messi e Cristiano Ronaldo não vai acontecer mais. E com todas essas tristezas de um fim de uma rivalidade histórica, para a gente que acompanhou uma rivalidade e tanta de 6-7 no Real Madrid e Messi no Barcelona, que quando tinha o clássico pegava fogo e parava o mundo, infelizmente vai acabar, pois o Cristiano Ronaldo decidiu isso e agora nada pode mudar isso. Mas nessa semana quinta-feira às 14 horas vai ter mais encontro e o último encontro de Messi, 6-7 e Neymar. Isso porque vai acontecer um amistoso entre atletas do PSG, entre atletas do Alnácer e Al-Hilal. Nesse amistoso vai estar contando com a rivalidade de Cristiano Ronaldo e Messi e ainda vai ter o Neymar para ajudar seu amigo Messi. CR7 vai fazer seu estreno ao Nácer já nesse combate de Messi e Neymar vs Robozão. Mas e aí para quem vocês vai estar torcendo para Messi e Neymar ou para Cristiano Ronaldo? Já comenta aí. Porque essa vai ser sua última vez vendo esses confrontos de craques jogando juntas na mesma partida. Então já vai comentando aí, se você assistiu até o final já deixa o like e que vai me ajudar bastante. Já se inscreva para não perder nada e ficar atualizado sempre. Tamo junto e falou!